Hello, amigos do Jimmy! Oiê pra você aí no Rio! Oi, bicha! Hello, Jim Sampa! Então, galera, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer temas e coisas interessantes pra gente conversar juntos. E o tema que eu quero conversar com vocês essa semana é sobre um áudio que viralizou na internet. Minha vida mudou desde que eu me autodeclarei Bonita Sazonal. Decidi que ser bonita não pode ser o imposto que eu pago pra existir em paz na sociedade. A Bonita Sazonal entende que tem capacidade de ter uma aparência prazível, mas simplesmente não faz questão de queimar esse cartucho 100% do tempo. Você nunca sabe se vai dar de cara com cosplay de Scarlett Johansson ou com a Grazi Massafeira atuando em verdades secretas. Se você me acha feia, é porque provavelmente me conhece de algum lugar onde eu não faço questão de ser bonita. São eles. Universidade, trabalho e academia. E é muito legal, ela fez um vídeo falando sobre a liberdade de não precisar ser bela sempre. Porque essa ideia de ser bela sempre é uma prisão, aprisiona as mulheres de alguma... Principalmente as mulheres, né? E aí eu fiquei super pensando sobre isso. Eu gravei um vídeo também com o áudio viral dela falando sobre... Sobre como é bom a gente se permitir, não se obrigar a ser... Não achar que é uma obrigação ser bela o tempo inteiro. Eu inclusive tô fazendo esse vídeo aqui, do jeito que cheguei na rua, pensei nisso. De cara lavada, liguei a câmera, uma espinha que tá nascendo aqui e tá tudo bem. E também tem beleza nisso, natural também é belo. Não fazer nada também é belo. É... E aí fiquei com vontade de conversar sobre isso com vocês. Cara, a Michelle tá falando realmente daquele vídeo que viralizou. Mas eu sou a rainha de amar me arrumar pros lugares, assim, e muito cuidar... Perguntar pras pessoas, eu demoro pra me arrumar, demoro pra me maquiar. Mas também sou a rainha de ir do jeito que eu... Do jeito que eu acordei. Tô aqui vestida com roupa de namorado e de cara lavada. Inclusive minha pele não anda dos melhores. Mas... Se liberdade não é isso, eu adoro me arrumar. Eu não sou contra a gente se arrumar, muito pelo contrário. Eu acho um super tesão você ficar se arrumando. Pensando em look, pensando em coisa, pensando nisso, pensando naquilo. Mas isso não pode ser uma prisão e não pode ser uma obrigação, né? Aí fica chato. E aí, no vídeo que... No áudio, né? Que viralizou falando sobre isso. É muito bom que fala assim que tem gente que vai achar que eu sou bonita porque me encontra nos lugares onde eu me preocupo em estar bonita. Vai ter gente que vai me achar horrorosa porque vai me encontrar nos lugares que eu, de fato, não me preocupo em estar bonita. E aí eu fiquei pensando... Fala aí, Gisele, quais são os lugares que você se preocupa em estar bonita e quais os lugares em que você não se preocupa? Academia. Eu tenho um amigo stylist. Oi, Rodrigo Polak. Que vai na mesma academia que eu. Eu falo assim... Nossa, o Rodrigo deve pensar que eu tenho muito mau gosto porque eu não monto roupa pra academia. Eu tenho uma pilha de calça de academia, uma pilha de tops, uma pilha de blusas. Eu boto qualquer calça com qualquer top, com qualquer blusa. E um casaco por cima e vou pra academia. Porque... Isso aí. E olha que muita coisa eu tenho conjuntinho. Tenho a blusa, tenho não sei o quê. Mas na hora de ir pra academia, eu boto qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa, eu só quero é me exercitar, suar, aquilo vai lavar mesmo. Tô nem aí. Na casa da minha mãe, eu falo que... Ela fala que é a figurinha de São Gonçalo porque a Misha deixou umas peças de roupas lá. Mas são bonitas, não são feias. A Misha deixou umas peças de roupas lá. Então, quando eu vou pra lá, eu gosto disso em nada. Eu visto roupa da minha mãe, eu visto roupa da Misha, eu visto roupa do meu pai, eu visto roupa do que tiver lá. Mas eu não acho que eu... Eu não acho lá que eu fico baranga, não. Eu acho que lá que eu fico bem bonita. Em São Gonçalo com a roupa dos outros, eu acho que eu fico bem legal. Mas... De maneira geral, esses lugares assim, eu não ligo. E a Misha até falou sobre isso, que na escola também... Eu não sei por quê. Eu era desprovida de vaidade na época da escola. Eu era desprovida. Eu não penteava o cabelo. Eu lembro que eu tinha o cabelo lá embaixo, já fui com um nó na cabeça, assim. Eu exagerava até. Exagerava mesmo, não precisava. Eu vou falar os meus também. Os lugares... Que parecidos com o seu, né? Porque a gente é muito parecida, né? Que coisa. Os lugares que eu, de fato, não me preocupo em estar bonita. Na academia. Isso é relativo, porque eu vejo muitas pessoas que vão para a academia maquiada, arrumada, com roupinhas combinando, maravilhosas. Não é o meu tipo. Pode até ser que um dia ou outro, voltando de um lugar, eu apareça lá arrumada. Mas é raro do raro do raro do raro. A academia é o lugar que eu vou, assim, desgrenhada. A blusa que eu uso para malhar é aquela blusa que eu usava, ficou meio velha, desbotada, não uso mais. Daí jogo a blusa por cima. Aí a meia não combina, o tênis é todo de igual. Aí o casaco eu só uso sempre o mesmo. A bolsa da meia é sempre a mesma. Então, o meu figurino de academia é um vexame. É um vexame. E talvez até eu acho que eu preciso melhorar. Mas não só o figurino. Eu digo, o figurino, a cara, é o tipo que eu não me preocupo. Eu sempre faço aquele penteado, as cabeludas entendem. Aquele que você faz assim, prende o cabelo e fica um bolão, assim, para cima. Eu sou a pessoa que vai na academia malhar assim. Ah, lembrei outro lugar que eu não faço questão de ser bonita. No mercado. Eu vou no mercado de cada jeito. So-co-ro. E o pior que quando você está menos arrumada, que você se empolgou menos, é o dia que você encontra o crush na rua. É verdade. Cara, a beleza é um a mais. É um acessório que a gente deve poder usar de vez em quando, quando a gente quiser, se a gente quiser se arrumar mais, estar mais bela, se sentir mais bonita, mais confiante, alguma coisa assim. Mas, eu sempre digo, já falei isso várias vezes neste canal, que a vaidade, a beleza e esse tipo de coisa não pode ser uma prisão. A gente não pode se sentir presa nisso. A gente tem que sair sem se arrumar e sem se sentir bonita e sem se sentir impactante. Se amando do mesmo jeito e está tudo bem. Ninguém é bonito todos os dias. E é claro que tem uma cobrança maior da beleza em relação às mulheres, porque os homens são feios várias vezes e ninguém fala nada. Mas as mulheres, o povo repara, todo mundo comenta, fulano não se arrumou, fulano não fez a unha. Eu não faço nunca, quase. Então, achei maneiro, achei importante a gente pensar sobre isso, sobre se libertar, sobre está tudo bem a gente não querer fazer esforço. Tem o bonita natural, que é acordar e se sentir bonita, mas às vezes a gente faz um esforço para ser mais bonita do que a gente está naquele dia. E a gente não precisa fazer esse esforço quando a gente não tem vontade. Está tudo bem e feia onde você quiser. E eu quero saber de vocês também, como que é a relação de vocês com a vaidade. Porque quando a Vick fez esse áudio, para pensar justamente isso, está tudo bem ser bonita sazonal quando eu estou afim, quando eu quero me montar, quando eu quero me empolgar e tudo bem eu querer sair de qualquer jeito e escolher os lugares que eu não me importo tanto com aparência. E está tudo certo. Segundo ela, o único problema seria é se você fosse chata, paga a sede. Porque pessoa chata é um inferno. Agora, você ser bonita sazonal não é um problema. É uma libertação. Isso aqui tudo é uma grande brincadeira, porque eu me considero uma mulher bonita inclusive sem nada. Eu me considero uma mulher assim e óbvio estou falando do alto dos meus privilégios onde eu tenho acesso a dermatologista, cremes, coisas, tal, 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 tal. Sou uma mulher de 36 anos, muito bem cuidada. Sei o privilégio que é ter isso, mas independente independente se você está feliz ou não com quem você é e tal, essa é uma coisa que colocaram na cabeça das mulheres que a gente tem que estar sempre maquiada, que a gente está sempre arrumada, que a gente está sempre isso. E é muito libertador quando a gente entende que a gente pode, que é legal, que pode ser divertido, mas a gente não precisa. A gente não precisa. A gente não precisa. E beleza é um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. Tem a coisa estética, mas tem também como você está se sentindo, tem a energia que você emana, tem o jeito que você acordou, tem o jeito que você fala com as pessoas, tudo isso faz você ficar mais bonita ou menos bonita. Então, assim, também não adianta estar linda, maquiada e estar, tipo, azeda por dentro. Mas esse áudio viraliza foi muito bom e é uma boa reflexão. É uma boa reflexão. Olha, é por isso que eu me libertei hoje. Eu tinha que gravar esse vídeo para vocês e eu falei, ah, vou me arrumar e gravar esse vídeo amanhã nada. Acabei de chegar em casa, a luz está caindo. Tudo bem, é assim que é, é assim que é a vida. Vou gravar desse jeito, com a cara que eu estou hoje e está tudo bem. E não é problema nenhum. Isso é sinal de intimidade, da intimidade que eu tenho com vocês. E é isso. Eu gostei de ter esse papo assim, hein? E aí, Gi? E se você está aqui até agora conversando com a gente sobre isso, ouvindo, papiando, pensando, se inscreve no nosso canal. Tipo, 80% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas e para a gente esse número faz muita diferença. Então, pega, se inscreve, aperta lá no sininho para não receber, para não receber não, né? Para não perder nenhuma notificação. Beijo, Misha. Venha logo. Beijo, 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 beijo. Agora sabe o que eu vou fazer? Botar uma roupa toda cagada que tem aqui e ir para a academia. Porque eu tenho o direito de não me arrumar quando eu quero. Beijo, tchau.